Veja só, que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer acreditar? Sem amor, sem perdão, e por me odiar demais Pra quem me ama criei muros e pra quem me odeia pedestais Olhares que aprisionam, prisão que te convence Você acha que não pode mudar, e o que você acredita vence Covarde, me perdi na personagem Pra aparecer sorrisos falsos, mas aqui dentro é sem massagem Coragem, recorri às bases, arranquei a pele pra ver depois da carne Foi além da hipocrisia e das armas do ego Valores gananciosos que me deixaram cego No olho do furacão, o catavento não gira Mas quero ver o mundo voando e você falar que não pira É isso, amem seus parceiros O mundo tá pirando, às vezes nós piramos também Mas nós temos uns aos outros, e aí nós é mais forte O RAP VIVO O RAP VIVO O RAP VIVO O RAP VIVO